...de todos, ele vai voltar! Léo Dias cantou a bola que Matheus Solano entrará na reta final de A Dona do Pedaço. Como o personagem dele está em total sigilo, logo se especulou se o retorno de Félix seria motivo desse segredo. Será que eu fiz polo apático durante o dilúvio? É um gritante da energia? O autor das novelas desmentiu os boatos. Mas agora, o Notícias da TV traz os detalhes dessa participação para a Ládio Especial. Félix irá apadrinhar o casamento de Agno e Leandro, vividos por Malvino Salvador e Guilherme Leicão, respectivamente. A culpa não é sua, não. Sua filha não consegue aceitar você. Ela não consegue entender o sentimento que eu tenho por você. Será que eu não me atrapalho? E acredita-me! O tão aguardado beijo gay vai acontecer durante a cerimônia. E será abençoado por ninguém mais, ninguém menos que... Félix quer dizer felicidade. Adoro, meu nome. Matheus Solano já gravou no último final de semana, quando os estúdios estavam com pouca movimentação. Isso porque essa cena aguardada foi feita por poucos profissionais, para nada vazar. Vale lembrar que Matheus Solano e Tiago Fragoso protagonizaram o primeiro beijo entre homens em uma novela. Em 2014, no último capítulo de Amor à Vida, Félix e Nico, o famoso carneirinho, selaram o amor e quebraram barreiras. Por isso que o personagem de Solano foi escolhido para ser padrinho desse casamento gay. Apenas já estão gravadas. Nos resta aguardar se Balcir não mudará de ideia. Apenas já estão gravadas.